Estamos no setor de bebidas do Shopping China Importados. Aos amantes de bons whiskeys, acaba de chegar uma novidade que é o Big Bang. Big Bang, todo mundo já conhece, é um grande sino localizado na torre noroeste do Palácio de Westminster, que é a sede do governo britânico lá em Londres. E a destilaria Angus, que fica em Glasgow, fez uma homenagem ao Big Bang, lançando este whisky aqui, um blend chamado Big Bang, usando as mais puras águas de terras altas, região de Highland, na Escócia. E é o que nós vamos provar agora. E a gente convida você também para provar o Big Bang. Ele é um whisky suave e macio. Big Bang é um blend de qualidade e um preço muito convidativo, na faixa de apenas R$ 100. Na sua próxima visita aqui ao Shopping China, prove algo diferente. Big Bang é novidade e já chegou aqui na maior loja de importados do Paraguai.